Bora abrir comigo esse pacote baixinho que acabou de chegar. Tô ansiosa, gente. Tô ansiosa. Pra ver. Nossa, eu tenho até o saco. Gente, é o meu blazer. É o meu blazer. Meu Deus, eu tô investindo agora num guarda-roupa inteligente. Sabe aquele guarda-roupa cápsula inteligente? Tanto ver isso aqui no TikTok, resolvi investir num guarda-roupa inteligente. Chegou o meu primeiro blazer. Nunca tive um blazer. Que chique. Isso. Nossa, o material dele é muito bom. Ele é super grossinho. Tem ombreira. Ai, que chique. Eu nem sabia o que era esse negócio de ombreira. Mas eu acho que é pra deixar o ombro assim mais projetadinho, mais durinho. O negócio aqui é deixar durinho. Ele é forrado. Que chique que eu estou apaixonando. É um blazer formosão lá da Shine. Ele é um modelo mais comprido assim. Eu vou colocar no corpo pra vocês verem como que vai ficar. E ficou assim no corpo. Ele ficou bem certinho. Eu peguei no tamanho P. Eu ficou certinho na manga. Ele é bem mais justinho. Acho que blazer tem que ficar um pouco mais soltinho. Geralmente eu compro XS, mas eu pedi no P pra ficar um pouco mais solto. Mas se eu quiser colocar uma blusa mais grossa embaixo, não dá. Ele é mais acinturadinho. Fica bem bonito atrás. Na frente também. Ele é acinturadinho. Tem bolsinhos de verdade. O material dele é perfeito. Parece um blazer caríssimo. Todo forrado. Todo estruturadinho. Vai ficar muito chique. E dá pra montar vários looks. Eu amei demais. Com certeza 10 de 10.